Existe um estudo que foi feito pelos bancos centrais do G20, na virada do século, e há um pouco menos de 20 anos atrás, e naquela época a conclusão se referia a comparações de trajetórias de países de renda baixa, e que tinham tentado uma série de reformas ou mudanças, e que tinham continuado com renda baixa, não tinham tido sucesso, e países que tinham tido sucesso em aumentar o seu padrão de renda, sua produtividade, a sua geração de riqueza. Existem, evidentemente, exemplos conhecidos no mundo todo de países que tiveram grande sucesso nas últimas quatro décadas, cinco décadas, e aumentaram fortemente o seu padrão de renda. E a conclusão é que países que tiveram sucesso foram aqueles países que identificaram quais eram os problemas importantes daquele período para aquele país, aqueles que mais influenciavam aquela trajetória negativa, no caso, e atacaram e conseguiram resolver os problemas mais importantes para aquela economia, particularmente, e que teve como resultado, portanto, aumentos substanciais da trajetória de crescimento. E, naquela oportunidade, no Brasil, isso foi diagnosticado, quer dizer, o grande problema do país naquela oportunidade era uma questão de estabilização da economia. Nós tínhamos uma dívida pública externa muito elevada, uma dívida privada externa muito elevada, um problema cambial grave, devíamos 30 bilhões de dólares ao FMI, e tínhamos uma reserva bem menor do que essa, tínhamos uma dívida cambial doméstica muito grande, etc., 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 além de uma inflação elevada. Esses problemas foram enfrentados e os resultados foram muito positivos. E a questão hoje é enfrentar qual é o problema de hoje. Não há dúvida que o diagnóstico é consensual a essa altura, na maior parte dos analistas, de que nós tivemos uma agudização de uma trajetória de longo prazo de crescimento das despesas públicas. Isto é, as despesas públicas brasileiras cresceram substancialmente nas últimas décadas, e principalmente a partir da década de 90. E, no primeiro momento, foram financiadas por um aumento da carga tributária, no início da década, durante a década passada, pelo crescimento que veio da estabilização, que levou à formalização e ao aumento da arrecadação e ao aumento do crédito, e que nós tivemos dois problemas. Primeiro, o esgotamento deste ciclo, e, segundo, aumento muito forte de despesas nos últimos anos. Isso gerou uma queda de confiança na sustentabilidade da dívida pública a longo prazo, que foi adicionado ao aumento da inflação, em resultado também da expansão fiscal e de algumas questões monetárias, isso fez com que nós tivemos um aumento da inflação e também adicionado por intervenções no sistema de preço, via controle de alguns preços, isso gerou uma desorganização um pouco maior da economia com grande queda do nível de confiança, o que levou, evidentemente, a uma queda do investimento, contração do crédito, também como resultado da queda da confiança, o que levou à queda da atividade, um aumento do desemprego, um aumento, portanto, de toda esta dinâmica, fazendo com que caíssem as vendas e caísse mais o emprego e caísse mais o investimento e esse ciclo que nós entramos. A questão é como reverter esse processo. E a reversão, de novo, o diagnóstico é de uma clareza bastante objetiva. Em primeiro lugar, restaurar a confiança na sustentabilidade da dívida pública, em resumo, na salvença do Estado no futuro, levando em conta que o patamar da dívida pública brasileira hoje por padrões internacionais ainda não é excessivamente elevado. É mais elevado do que a média dos emergentes, sim, mas ainda é inferior, substancialmente inferior, das economias dos países industrializados ou desenvolvidos. Então, existe uma questão-chave, que é uma trajetória de estabilização nessa dívida no futuro. E é essa a essência do que tem e que deve ser feito no momento, estabilizar esta trajetória, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, dar consistência a isso, de maneira que seja sustentável. Eu gosto de, às vezes, me lembrar de uma história onde eu fiz uma visita com um chefe de Estado estrangeiro que veio ao Brasil e eu fui acompanhá-lo juntamente com outros dirigentes de câmaras de comércio internacionais. Nós fomos levar essa pessoa a visitar o ministro, entre outras pessoas, o ministro de Estado em Brasília. Teve também uma visita ao presidente, etc., mas uma visita ao ministro. E, conversando com o ministro, eu me lembro muito bem que nós tínhamos discutido na viagem a questão de horizonte de planejamento. Horizonte de planejamento do governo americano, horizonte de planejamento dos governos europeus, horizonte de planejamento dos asiáticos. E, como isso era importante, horizontes de planejamento mais longos. E ele chegou lá e perguntou qual era o horizonte de planejamento do governo brasileiro para o então ministro. E ele respondeu um mês. Não, talvez um pouco mais, seis meses. Mas não é um pouco curto, senhor ministro, foi a pergunta, óbvio. Ele disse, não, mas é que nós temos problemas urgentes a ser resolvidos. Nós temos problemas aqui da questão da despesa pública, do endividamento, crescimento do endividamento público. Nós temos questões da inflação, que está subindo muito. Nós temos diversos problemas urgentes que nós temos que resolver de uma forma urgente e não podemos aguardar. E temos que dar demonstrações urgentes. Os agentes econômicos, os mercados, etc., esperam soluções rápidas e medidas decisivas urgentes, que mostrem resultado rapidamente. Perfeitamente. Está bom, não se questiona, no caso, o diagnóstico, apesar que não era a visão dele e também não era a minha. Muito bem. Eu gosto de dizer que essa história, o meu bom problema com essa história é que ela já tem mais de duas décadas. Isto é, o longo prazo demora, jamais chega. E o importante é nós termos uma trajetória que, de fato, dê consistência a isso. E, segundo, partir de uma avaliação realista. Temos uma avaliação realista, nós temos condições de tomar medidas que, de fato, enderecem o problema. E essa avaliação realista começou com a questão de qual é o déficit deste ano calculado realisticamente. É uma estimativa, com toda estimativa, sujeita a uma certa incerteza, mas eu vou mostrar isso, passando rapidamente, mas dando apenas uma noção aos senhores de que este déficit previsto de R$ 170 bilhões para este ano, calculado com muito rigor e muita precisão. Sujeita a algumas incertezas, obviamente, tipo, qual será a receita real da repatriação de capitais ou da regularização de capitais no exterior. Não se pode prever com precisão isso. Qual será o resultado da renegociação da dívida dos Estados, etc., se vai ou não e quanto poderia empacar o déficit público da União. Em resumo, tudo isso são questões a serem equacionadas, mas é uma avaliação bastante realista do cenário. E, a partir daí, a proposição de uma série de medidas, principalmente medidas de longo prazo, mas também medidas já estão entrando na microeconomia, visando gerar maior eficiência, maior produtividade, etc. Vamos, então, fazer uma visão rápida deste processo e, a partir daí, vamos seguir. Em primeiro lugar, a lei de orçamento previa para 2016 um superávit primário da ordem de R$ 24 bilhões. O primeiro apresentado. Resultado que foi revisto, foi proposto inicialmente ir para 96, 97, e, finalmente, fizemos essa revisão realista para R$ 170,5 bilhões. A diferença entre os dois números alcança cerca de R$ 194,5 bilhões, em grande parte devido a recuo da previsão do crescimento do produto este ano. Revista de 1,9% de contração para 3,8%. E o impacto disso, evidentemente, nos diversos itens, principalmente de arrecadação. Inclusão de despesas executadas e não pagas. Por exemplo, resta pagar de obras do PAC, por exemplo. Obras já executadas, medidas, etc., que têm que ser pagas e não estavam no orçamento. Obrigações com organismos internacionais, que o Brasil é parte, tem que pagar. Tarifas bancárias de execução de serviços ao governo, etc., por diversas instituições. Incessibilidade ao ciclo de despesas obrigatórias. Isso significa, em última análise, que as despesas obrigatórias, elas não necessariamente obedecem ao ciclo econômico, como vamos mencionar. E frustração de algumas hipóteses de redução em redução de nível de despesas, inclusive, porque basicamente eram irrealistas, porque muito baseadas nesse tipo de coisas que estávamos dizendo. Não adianta deixar de pagar, você deixa de pagar o fornecedor, etc. Isso não é a maneira em que você vai resolver estruturalmente o problema. Fazer um atraso de caixa, controlar aqui, controlar ali. Não, nós temos que enfrentar o problema como ele é e resolver de forma permanente, enfrentando as causas estruturais desta equação, para dar confiança, confiança em todos, de que a economia começa a ir na direção correta, de que os problemas estão sendo endereçados, que a questão da sustentabilidade da dívida pública será equacionada ou está sendo equacionada no devido tempo, e que, em consequência, as taxas de risco da economia caiam, em consequência, a previsibilidade aumente, etc. Eu vou fazer uma visão rápida aqui, em primeiro lugar, pelo lado da receita, apenas para dar uma visão de que foi uma avaliação bastante realista. Estimamos um crescimento da receita ali que tem R$ 50 bilhões em termos nominais, versus o que estava previsto antes, que era um crescimento maior. Em termos reais, R$ 2% a menos, por exemplo, versus o que existia antes, um crescimento de 9% em termos reais, que era irrealista. A lei considerava, a proposta considerava a venda de ativos na ordem de R$ 31 bilhões. Isso foi revisto para o número realista de que vai ocorrer, de fato, este ano, um número muito menor, sem prejuízo de um plano muito forte, muito ambicioso de venda de ativos. Mas, de novo, as previsões têm que ser realistas e, de fato, acontecerem. A confiança vai aumentar na medida em que aquilo que for sinalizado, anunciado, aconteça. Isso é muito importante. Existiam receitas administradas de ordem muito elevada, como eu estou mostrando. Então, por exemplo, receitas administradas de ordem de R$ 900 bilhões, dos quais R$ 12,7 do CPMF, por exemplo. Isso foi revisto para R$ 805 bilhões e o CPMF, nessa estimativa, não consta, por exemplo. A lei considerava receitas de dividendos e participações da ordem de R$ 16 bilhões. Isso foi revisto para R$ 5 bilhões. De novo, simples. Os senhores e senhoras administram empresas. A esta altura do ano é razoável se considerar que é possível prever realisticamente quais serão os dividendos que poderão ser pagos pelas empresas controladas e etc. E é basicamente uma análise realista do que exatamente vai, de fato, se receber durante o correr do ano. Ou não contar com receitas que são sujeitas a debate, controvérsia, etc., como é o caso da CPMF. Não estamos discutindo aqui, no momento, o aumento ainda de imposto. Se necessário, não será descartado no futuro, de maneira nenhuma. Mas o que é importante é endereçar a raiz do problema. Hoje, em primeiro lugar, problema número um, a questão do aumento continuado das despesas públicas, como eu vou mostrar. Pelo lado da despesa, portanto, estimamos crescimento de R$ 84 bilhões em termos nominais, 7,3% maior, estabilidade em termos reais, que é, inclusive, mais ou menos o que está proposto para o futuro. Ela considerava uma despesa de previdência, por exemplo, de ordem de R$ 492 bilhões, foi revista para R$ 503 bilhões. De novo, um aumento meramente de revisão, hoje, com os dados disponíveis. E toda uma série de revisões desse tipo, despesas da ordem de R$ 254 bilhões de pessoal, revista para R$ 259 bilhões. Em resumo, simplesmente avaliação rigorosa. É importante que se diga a verdade. É esta a realidade. A partir daí, vamos trabalhar. Despesas obrigatórias, etc., subsídios, subvenções. Em resumo, dentro do que está na lei, dentro daquilo que já está contratado, qual é a despesa deste ano? Se nós olharmos a trajetória das despesas públicas de 1997 a 2005, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do produto. Então, é uma trajetória claramente insustentável a longo prazo. Um crescimento anual médio de 5,8%, quase 6% em um longo período. De novo, é uma trajetória que precisa ser revista. Portanto, qual é a principal consequência que se espera desta proposta de emenda constitucional, que vai controlar a trajetória da dívida pública, em última análise, e, num primeiro passo, a trajetória das despesas públicas? O crescimento da despesa primária total do governo central é equivalente à inflação do ano anterior. Isto é, crescimento zero acima da inflação, num prazo médio, a partir do momento que a inflação se estabilize. A aplicação mínima constitucional à educação e saúde será anualmente aumentada segundo o mesmo mecanismo. Portanto, aumentando-se a previsibilidade da política macroeconômica, fortalecendo a confiança, elimina o crescimento real do gasto público, dando maiores condições ao Estado de fazer, se necessário, a política contracíclica, principalmente do lado da tributação. e reduz o risco país, e, assim, abre espaço para redução estrutural da taxa de juros. Quer dizer, eu estava mencionando antes a questão da taxa de juros, eu tenho muito cuidado de falar nisso, porque eu estive no Banco Central há oito anos, e sei que taxa de juros é aquela que prevalece na economia de uma forma equilibrada e definida, em última análise, pelos diversos riscos. Sei que há risco de inflação, seja risco fiscal, seja risco ambiental, seja risco político, etc. Mas, a experiência mostra, e quando eu entrei no Banco Central, a taxa de juros estava a 14% real, e saímos, ela estava um pouco abaixo de 6%, e a inflação oscilando em torno da meta. Portanto, é correto de se esperar que, com uma estabilização e uma eliminação de fatores de risco, possa-se ter a taxa de juros caminhando, realisticamente, por reações de mercado, dos agentes econômicos, estruturais, da economia, a taxa neutra possa ir caindo normalmente, como aconteceu em outros países. Mas, de novo, cai como consequência, não como medida voluntarista. Ela cai como consequência das medidas de equilíbrio macroeconômico. A limitação do crescimento do gasto público aqui está mostrando, primeiro, o que seria a evolução da despesa primária, como ela continuaria e como ela evoluiria, caso seja aprovada essa PEC. É uma estimativa, mas nós vamos ver aquilo que eu estava dizendo, a trajetória de crescimento das despesas desde 1997, mas como, de fato, a partir de um certo momento, principalmente aqui, em 2014, 2015, ela teve um crescimento muito substancial. Já houve aqui, houve uma queda, mas depois uma... É uma queda, oscilações normais de ciclo, mas uma tendência que claramente tem uma inversão aqui. Quer dizer, uma inflexão, desculpe, ela sobe fortemente. Então, no momento em que continuasse a subir, nós teríamos aqui uma projeção, poderia ser um pouco mais, um pouco menos, agora, claramente, ela tem aqui uma inversão, uma mudança, uma reflexão, uma inflexão importante. Bom, então, isto diz respeito à questão das despesas públicas. É fundamental, em primeiro lugar, sinalizar sustentabilidade das contas públicas, sinalizar, portanto, queda do risco, se possível, queda estrutural de taxa de juros como consequência de todo este processo, isto sem prejuízo de outras ações importantes de venda de ativos, ações importantes de concessões, geração de receita de concessão, além de aumento da produtividade da economia, de aumento da oferta, num segundo momento, quando isso começar, essas obras estiverem prontas. Em resumo, nós temos todo um processo aí de ajuste gradual da macroeconomia. Agora, vamos partir para algumas medidas pontuais e importantes. O BNDES é financiado pelo Tijouro, pela taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e isto é o que custa ao Tesouro. Portanto, existe um subsídio implícito no financiamento ao BNDES substancial. Existe hoje uma sobra de caixa no BNDES, ele irá pagar ao Tesouro Nacional dentro, portanto, dessa decisão, cerca de R$ 100 bilhões, sendo R$ 40 este ano, R$ 30 em 2017 e R$ 30 em 2018. Isto é apenas 19% do repasso do Tesouro ao BNDES, que é da ordem de R$ 520 bilhões. Portanto, o BNDES tem ampla margem para continuar exercendo um papel muito importante e de indutor de investimento na economia brasileira. Agora, o que não faz sentido são sobras de caixa que geram custos importantes para o Tesouro, aumentando a dívida pública, sendo financiado de uma forma despidiosa, que, em última análise, está sendo aplicado no mercado financeiro, não necessariamente, obviamente, em financiamento à produção. Por quê? Porque, de novo, existe aqui uma sobra de recursos, uma margem de liquidez importante, sem prejuízo de um programa agressivo e forte de ação do BNDES. O assunto, obviamente, está sendo analisado pelas autoridades competentes, etc., autoridades independentes de controle da União, e será feito, se de fato não pairar nenhuma dúvida sobre o enquadramento desta operação dentro da lei da responsabilidade fiscal, etc., tudo feito com transparência, com tranquilidade. Os pareceres dos procuradores, sejam dos diversos órgãos reguladores envolvidos até agora ou da própria fazenda, é de que é absolutamente compatível com a lei da responsabilidade fiscal, o BNDES devolver recursos ao Tesouro Nacional. Mas, em dito isso, isso será analisado, está sendo analisado rigorosamente pelos órgãos de controle, e não há dúvida de que tudo será feito dentro da transparência, da legalidade e da devida avaliação. Outra ação é a extinção do Fundo Soberano. É uma ação de menor porte, 2 bilhões de reais, mas é importante, porque não há dúvida de que o Fundo Soberano foi criado em um determinado momento com uma expectativa muito grande de que existiriam grandes sobras de recursos para o Tesouro, resultado da exploração do pré-sal. E os lucros da Petrobras seriam de tal dimensão que gerariam superávit do Tesouro, substanciais, e que, portanto, nós poderíamos criar o Fundo Soberano tal qual países que têm essa situação, como a Noruega, por exemplo, ou países do Oriente Médio, etc., 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 etc. Mas, evidentemente, a realidade revelou-se outra, então não há razão para o Fundo Soberano hoje permanecer, como a própria existência dele não se justifica dentro do quadro da atualidade. É importante mencionar que não há pressa de vender os ativos do Fundo Soberano. Então, aqueles que estiverem muito agitados com questão das ações que fazem parte dos ativos do Fundo Soberano, eu gostaria de dizer que não tentem se antecipar a esse movimento que podem perder dinheiro, na medida que não há nenhuma pressa em vender ações ou de bancos públicos, nada disso. Vamos aqui, na medida que existam oportunidades no futuro, será feito, mas o valor é pequeno, não faz parte essencial do ajuste fiscal. É meramente uma questão de uma visão de administração saudável do recurso público. Mas, de novo, faz parte também dessa administração saudável não precipitar movimentos que deprimam o preço de ação de ativo público, evidentemente. Outra ação, priorizar a tramitação do projeto sobre governança de fundos de pensão de estatais. Muito importante. Nós temos patrimônio do Fundo de Pensão de Estatais de mais de 150 bilhões de reais, e a boa administração desses fundos é vital para que haja uma boa alocação de capitais, etc., e isso é uma fonte importante de investimento para o crescimento. Portanto, foi declarado como prioridade o projeto sobre a governança dos fundos de pensão de estatais, e estamos já discutindo com o Congresso o projeto de governança da administração das estatais. E a ideia é exatamente trabalhar com rigor, com critérios técnicos, e de maneira a que possamos, de fato, ter aí uma ação governamental em que é pautada, de novo, pela eficiência, pela boa administração do recurso, pela produtividade. Isto é, as empresas estatais têm que ser eficientes, produtivas e, em última análise, gerar lucro e não prejuízo para a União, como qualquer empresa comercializada no mercado, etc. Inclusive, muitas dessas empresas públicas têm ações, obviamente, cotadas no mercado. Então, a administração profissional é fundamental. A outra questão, priorizar a tramitação do projeto sobre governança do fundo de pensão, como eu mencionei, mas é importante que isso introduz critérios rígidos para a nomeação, como eu mencionei, gestão eficiente, alocação eficiente de patrimônio, e o Tesouro Nacional, obviamente, vai se beneficiar. Outro projeto da maior importância, tramitação do projeto que flexibiliza a participação da Petrobras nos investimentos do pré-sal. Fundamental. Hoje, a participação obrigatória tem limitada a realização de investimentos, por limitação da própria capacidade da Petrobras de investir, com a obrigatoriedade, além de perdas financeiras imediatas, a Petrobras é penalizada com perda de receita. O fim da obrigatoriedade contribuirá para fortalecer a confiança também, e por conseguir para a consecução de novos investimentos no setor de óleo e gás, e também para a retomada da atividade, bem como recuperação da arrecadação tributária, com a entrada de parceiros privados, em maior escala, que possam, de novo, investir mais em pesquisa, e também, evidentemente, isso tem um efeito também positivo para a arrecadação tributária em última análise. Aqui, há uma outra ação, que é a não elevação de subsídios. Esta é uma evolução das despesas do governo central com subsídios e subvenções em percentual do PIB, de um lado, e em bilhões de reais do outro lado. Na curva vertical esquerda, em percentual do PIB, e na direita, em reais. Então, nós temos aqui uma visão clara da evolução de subsídios, como ele cresce, de fato, a partir de 1997, lentamente, sobe um pouco aqui no período, aqui de 2007, 2008, volta a cair, volta a subir, e, de repente, ele sobe, de fato, de maneira muito importante. Então, existe um compromisso de que, caso o governo decida conceder novo subsídio, a compensação via redução de subsídios em outros programas. Só aqui, elimina-se, quer dizer, prevê-se uma economia de dois bilhões de reais ao ano. Isto sem prejuízo de uma avaliação rigorosa de todos os subsídios existentes e, idealmente, cair este número no devido tempo. O que eu estou mostrando é que não há nada de precipitado ou irrealista aqui nessas previsões. É tudo feito com rigor e realismo, mas a ideia, claramente, é ter uma queda substancial nos próximos anos das despesas públicas como a porcentagem do produto. Conclusão. Essas ações, em última análise, são o meio para, em primeiro lugar, levar, trazer ao mercado, não só gerar crescimento, mas, em consequência, trazer de volta ao mercado os 11 milhões de brasileiros que estão hoje fora do mercado de trabalho, desempregados. Reduzir a dívida, a dúvida de empresários quanto ao futuro dos seus negócios. E a dívida também. Na medida em que a economia volte a crescer, na medida em que as empresas possam voltar a exercer a sua atividade plenamente, a usar a sua capacidade ociosa, etc., e voltar a investir e crescer, recuperar a margem, não há dúvida de que isso pode beneficiar o aumento da confiança, a diminuição da incerteza e o aumento, em última análise, do investimento e do consumo. Porque aí vem o outro item, reduzir a insegurança dos trabalhadores, mesmo aqueles que conseguiram permanecer no emprego. Nós temos dois problemas. O trabalhador que perdeu o emprego, o trabalhador que está no emprego, continua, mas ele está inseguro, ou ela, inseguro, e com parentes, amigos, ou com risco, ou companheiros de trabalho que perderam o emprego. Então, isso leva ao comportamento conservador, não apenas do investidor, pequeno, médio ou grande, ou do banco. Todos estão, obviamente, inseguros. No momento em que se restaure a confiança, por medidas sólidas macroeconômicas e também por ações microeconômicas, como eu mencionei, nós teremos aqui um processo gradual de retomada do consumo, em seguida a retomada das vendas, em consequência, retomada do emprego, na medida que as empresas começam a vender mais, a contratar. Por isso é que nada foi anunciado nessa área. Isso é sujeito, tem um grupo de trabalho, que envolve centrais sindicais, envolve o Congresso, etc., e que vai ser discutido com a sociedade de forma realista, prática e transparente, de maneira que todos tenham acesso a esses números, a essas informações, etc., e que vamos discutir isso com calma e tranquilidade. Agora, o importante é o seguinte, bom, e se decidir que não pode mexer na Providência? Bom, a decisão é da sociedade, nós não vamos. isso aqui, nós estamos levando informações e fazendo propostas à sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira, através do Congresso Nacional, etc., tome as suas decisões. Agora, o que é importante, de novo, é a criação do emprego e da renda. Isto que é importante deixar claro. O país precisa crescer. O país precisa, em primeiro lugar, voltar a uma trajetória onde as pessoas, em primeiro lugar, voltem a ter confiança e ter esperança que vão ganhar emprego, obter um emprego aqueles que estão desempregados e que, de fato, isso aconteça. Ele volte a trabalhar, ela volte a trabalhar. Aqueles que estão trabalhando passam a ter mais confiança. As empresas passam também a ter mais confiança em investir, de fato, vender mais e produzir mais. os bancos tenham condições de também emprestar mais. Falo, bom, mas as pessoas dizem, mas tem alguns problemas aqui, alguma questão da lei da recuperação judicial, etc. Tudo isso será endereçado no seu devido tempo. Isto é, esse governo tem menos de 20 dias. então, é importante que nós tenhamos tudo isso em mente e que a ideia, portanto, é que nós façamos aquelas, tomemos aquelas decisões e façamos o que tenha que ser feito de forma eficiente. Eu estava conversando com um grupo em Brasília recentemente e era um grupo de analistas que refletiu muito uma certa ansiedade do mercado e eles me dizem, eu falei, bom, deixa eu entender aqui as duas mensagens básicas que vocês estão nos transmitindo. Isso depois de uns dois, três dias de governo. Eu digo, a primeira medida é que há uma ansiedade, estamos todos com pressa. Sim. E a segunda mensagem é que nós não podemos errar. Sim. Bom, vamos coordenar as duas mensagens. Certo? Vamos tomar medidas bem pensadas, etc., que funcionem. Inclusive, como eu disse, porque o longo prazo demora, mas chega. E o curto e o médio também, um pouco mais rápido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que, de fato, tomar as medidas. Mas a boa notícia é que já existem sinais de recuperação da confiança, já existem sinais diversos de indicadores antecedentes que estão mostrando isso. às vezes, tivemos algumas notícias, às vezes, de jornal, título, o fundo do poço, economistas dizem que o fundo do poço já foi atingido e volta a crescer, etc., a confiança está sendo retomada. Em resumo, o importante é que, se faça o trabalho corretamente, tome-se as medidas adequadas. Alguém me perguntou, mas hoje tem manchete do jornal dizendo que líderes partidários já têm restrições, querem discutir ou negociar as medidas. Para finalizar, eu digo, surpreendente se fosse diferente. Unanimidade nacional e no Congresso, sobretudo, qualquer coisa que tenha sido proposta. Não, é evidente que agora entramos no processo de conversa, de discussão, de avaliação, como deve ser uma democracia, legítimo, absolutamente legítimo e desejável. Vamos discutir todas essas medidas, etc., e elas têm que ser amadurecidas e tomadas da forma adequada. Em resumo, essas são as mensagens básicas, que é, o diagnóstico está claro, as medidas estão sendo tomadas, e, segundo, isso são as primeiras de uma sequência. continuam se trabalhando intensamente hoje, amanhã, nessa semana, nas próximas semanas, nos próximos meses, etc., e dependendo, evidentemente, da evolução política nos anos seguintes. Em resumo, existem decisões políticas, evidentemente, a serem tomadas pelo Congresso também, legítimas também, nos próximos meses, sobre a evolução do processo político do país, perfeitamente, muito bem, decisão respeitada, qualquer que seja, e vamos em frente. Agora, está se preparando medidas que vão sendo tomadas gradualmente, mas começando já pelo fundamento. Isso é que é importante. um teto propondo-se um teto da evolução das despesas públicas sustentável ao país, e algumas medidas já microeconômicas e de governança fundamentais. Em resumo, endereça o fundamental. A partir daí, existe uma série grande de medidas, inclusive, para compatibilizar todo esse processo que será discutido. basicamente, é esta a mensagem básica, e vamos, de fato, trabalhar duro, porque esta é a última mensagem. O governo, quem está no governo e quem está hoje no setor privado, tem muita gente aqui que já esteve no governo, tem muita gente aqui que, quem sabe, estará no governo no futuro, mas o importante é que quem está no setor privado trabalhe cumprindo a sua função, quem está no setor público trabalhe cumprindo a sua função, mas que todos, de fato, tenham segurança de que nós estamos indo na direção certa. Esta é a mensagem fundamental. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer algum comentário e pedir a sua reação. Eu, faz muito tempo que, uns dois anos, pelo menos, que eu venho dedicando a minha reflexão sobre o ajuste fiscal para aquilo que eu resolvi chamar de agenda da governança orçamentária. Eu acho que essa é a mãe de todas as reformas. Eu acho que, inclusive, é muito superior à ideia de ajuste fiscal, pura e simplesmente, porque o ajuste fiscal pode acontecer no curto prazo e as condições não garantirem sustentabilidade desse ajuste no tempo. e a relação... Isso não diz nada sobre a relação dívida-PIB no médio e longo prazo. Você promoveu um ajuste fiscal apenas de curto prazo. E eu, todos que acompanham as minhas publicações, sabem que eu defendi, durante muito tempo, a volta do tal do rudimentar. Não sei se todos se recordam, mas, em 2005, em novembro de 2005, uma ideia muito similar a essa que foi apresentada pelo ministro Meirelles. propunha um teto para o crescimento do gasto nominal não superior ao crescimento do PIB nominal naquela ocasião. Porque o gasto público no Brasil passou 25 anos consecutivos crescendo de forma ininterrupta. Que é uma coisa com um ou dois anos de exceção. E isso era uma situação absurda. E, quando o ministro Meirelles agora propõe essa medida de criação de um teto para o gasto público primário, baseado, no máximo, na inflação passada do ano anterior, eu falei, puxa, essa medida é muito mais radical do que aquela que eu sonhei um dia. Até porque, hoje, eu faço a minha culpa que, simplesmente, indexar o gasto primário pelo PIB, crescimento do PIB nominal, gasto nominal com o crescimento do PIB nominal, não nos garantiria um primário. Por quê? A não ser que a gente fixasse um primário X, ou então retroagíssemos alguns anos atrás, como base e tal. Eu acho superior. Mas, interessante, porque é uma inversão de estratégia. Muita gente esperava que a estratégia governamental fosse, vamos fazer as reformas, vamos fazer a reforma da desvinculação dos gastos, a desindexação da Previdência, a reforma da Previdência, e a sua estratégia foi aquela que eu sempre defendi, começar por cima. A gente já limita o crescimento do gasto, e aí todos os gastos, sejam eles obrigatórios ou discricionários, se condicionam a isso. Claro, isso traz um certo problema, porque, se não houver a desvinculação dos gastos, a receita líquida corrente, a desindexação da Previdência, a reforma da Previdência, esses gastos obrigatórios, eles vão ganhar participação relativa no total do orçamento. É óbvio que, caso eu acredito que nós vamos ter a aprovação desse teto por cima do gasto, isso vai acabar balizando e condicionando e forjando a aprovação de outras reformas, porque, sem essas reformas, não tem muita viabilidade. E aí, o grande ganho que eu acho para o país, e aí eu queria ver a sua opinião, é um ganho democrático no sentido de que o orçamento passará a ser a peça de exercício democrático por excelência, porque todo mundo, quando você tem um teto, todo mundo vai achar que o seu gasto é melhor do que o outro, o pau vai comer saudávelmente, quando é isso que se espera. Quando um deputado ou senador apresentar um projeto, você vai chegar para ele, seu deputado, seu senador, o seu projeto é muito bom mesmo, mas qual outra despesa vai sair para a sua entrar? O deputado, como assim? Nunca foi assim? Não estou entendendo, mas agora é assim. Não, mas o meu gasto é melhor do que aquele outro gasto. É tudo que um regime, uma economia moderna e democrática espera, que o conflito se dê no orçamento. Então, em torno dessa reflexão, eu queria a sua sensibilidade a respeito desse desafio da qualidade do gasto que acaba sendo favorecida por essa sua iniciativa. Depois nós temos outros pontos, mas queria ver a sua opinião a respeito. Bom, a ideia é exatamente essa e a finalidade é essa, aumentar em última análise a eficiência e a qualidade do gasto. Agora, é importante mencionar que a emenda constitucional, ela, que será apresentada, ela não só estabelece o teto, mas algumas já desvinculações e já serão propostas as mais importantes, exatamente, algumas das mais importantes, evidentemente, a previdência é objeto de um debate paralelo, mas algumas vinculações muito importantes, fora da previdência, as mais importantes, já serão endereçadas na própria emenda constitucional, exatamente para ela ser consistente como um todo. Já não sair com a contratação de um aperto desproporcional que desbalanceie completamente a alocação eficiente das despesas públicas. Por exemplo, algumas despesas são vinculadas à receita líquida, na medida que a economia se recupere, a receita líquida pode subir mais rapidamente do que no passado, vinculando exatamente a subida de algumas despesas importantes. Então, tudo isso já está endereçado, já será, já está sendo endereçado na redação da proposta de emenda constitucional que será levada ao Congresso. Mas, em última análise, voltando à essência da sua pergunta, sim, agora, permite-se ia um debate dentro do Congresso e da sociedade exatamente quais são as despesas prioritárias e qual é a eficiência para a sociedade e para a economia dessas despesas. E, portanto, é isso, é uma das coisas que se pretende exatamente como efeito de uma medida como essa. Quer dizer, porque, na medida que haja um pressuposto de que não há limite, a discussão deixa de existir, conforme você colocou muito bem. Você representa uma determinada região ou segmento, você propõe um aumento de despesas que beneficie a sua região, o seu segmento, o outro tem uma outra, ele apresenta uma outra, mas todo mundo fala, está bom, então, eu voto a favor da sua, eu aprovo a sua, você aprova a minha, está tudo certo, vamos para o jogo. Quer dizer, evidentemente que tudo bem, enquanto você pode ir aumentando a dívida pública, mas é aquela história que, contada da maneira adequada, todas as pessoas entendem, qualquer mãe de família ou pai de família entende o orçamento doméstico. A família começou a entrar no cartão de crédito, começou a entrar no cartão de crédito, ganhando muito mais, gastando muito mais do que ganha, a dívida vai crescendo, todos entendem que, em um certo momento, tem que limitar o crescimento da dívida e, portanto, tem que racionalizar os seus gastos para que sejam priorizados aqueles mais importantes para a família, no caso, para o país. Então, eu acho que esse é um uma grande consequência saudável de começar-se a discutir a eficiência do gasto público. Isto adicionado com medidas que já começam a ser propostas, como, por exemplo, a questão da governança das estatais, da profissionalização da governança das estatais, dos fundos de pensão das estatais e toda uma série de coisas da administração pública também que vão seguindo nessa mesma direção. O ministro, dentro dessa questão da discussão da qualidade do gasto, que é o essencial, acho que é o grande avanço que é proposto com esse projeto de emenda constitucional, vai se colocar em algum momento, acho que o timing político vai ser avaliado, pelo que eu bem compreendi, da questão da Previdência. Quando eu olho para os dados da Previdência, acho que todos os economistas aqui presentes vão compartilhar dessa visão, nós estamos diante de uma situação explosiva. A população em idade ativa, aquela que contribui para a Previdência, ela vem crescendo a 0,5% ao ano. E a população acima de 60 anos vem crescendo a 4,2% ao ano. Evidentemente que esse carro vai bater no muro. Isso é quase que óbvio. E o Brasil caminha para gastar como proporção do PIB o mesmo que o Japão hoje gasta como proporção do PIB com Previdência. Em outras palavras, a idade média do japonês é de 44 anos, a do brasileiro é de 29 anos, e nós gastamos como proporção do PIB com Previdência, caminhamos pelo menos para gastar aquilo que o Japão já gasta hoje. Então, eu queria um comentário seu sobre esse grande desafio para o Brasil, porque muita gente associa, chegamos até a conversar aqui previamente nessa palestra, a ideia de que uma reforma da Previdência e o teto para o gasto é alguma coisa que possa vir a ameaçar o estado do bem-estar brasileiro, que foi construído, um país muito desigual, não pode prescindir disso. E, na minha visão de economista, uma reforma da Previdência e um teto para o crescimento do gasto e esse questionamento do gasto, ele vem para proteger e para defender, em última análise, o estado do bem-estar. Quer dizer, eu acho que todos os gastos têm que ser escrutinados, sejam eles sociais ou não, mas não é... Imaginem que todas as políticas sociais, elas se tornarão inviáveis se nós não enfrentarmos a questão do gasto e da qualidade do gasto, e, sobretudo, da Previdência. Queria a sua opinião a respeito. Não há dúvida que a discussão da Previdência é fundamental, e foi a razão pela qual o presidente decidiu transferir a Secretaria da Previdência para a Fazenda. Então, hoje, nós temos o Ministério da Fazenda e da Previdência. Isto visa, exatamente, possibilitar um enfoque na discussão e na resolução desta equação da Previdência. Em dito isso, foi constituído um grupo de trabalho que é coordenado pela Casa Civil, como deveria ser, porque envolve, obviamente, diversos setores do governo e o Congresso, onde participam, inclusive, centrais sindicais, participam congressistas, etc., e onde essa discussão já começa a ser tratada e ela já começa a acontecer da forma mais objetiva, realista e franca possível. Quer dizer, então, é importante que você exprima a sua avaliação, a sua opinião, como você está dizendo agora, é importante aqueles que têm preocupações com a questão de direitos, etc., também, assim o expressem, e é importante que se discuta claramente essas questões do que é um direito adquirido, o que é uma expectativa de direito. Em resumo, toda esta questão tem que ser discutida e equacionada em última análise, para garantir que, de fato, o aposentado receba a sua aposentadoria no futuro e que, de fato, o Estado brasileiro possa pagar isso e, ao mesmo tempo, crescer, gerar emprego, etc., garantir ao trabalhador o seu bem-estar, sim, mas, principalmente, garantir o emprego, garantir que o país esteja crescendo, garantir o aumento da renda. Essa que é a mensagem fundamental. E vamos criar um sistema que seja, em última análise, financiável e sustentável a longo prazo, porque isso é que é importante. e toda essa discussão é uma prioridade, está já acontecendo, e nos fóruns adequados, etc., mas, pela própria importância e abrangência do tema e interesse de todos, é importante que isso seja coordenado de novo, com a participação de diversos segmentos da sociedade que representem aqueles pontos focais, desde centrais sindicais até congressistas, etc., os economistas, os analistas, etc., todos aqueles que possam opinar e levar as suas preocupações a respeito do assunto. E, de novo, é o momento do país começar a discutir esse assunto e procurar endereçá-lo no prazo mais longo. Mas, de novo, é um processo que tem aí uma dinâmica própria, exatamente por tudo isso que eu descrevi, a dinâmica da emenda constitucional, do teto da dívida e das desvinculações segue um caminho, o caminho que é um caminho de um projeto já ser enviado nas próximas semanas, o caminho dos outros projetos microeconômicos, de projetos microeconômicos, muitos deles já apresentados, dois deles importantes já apresentados, como eu mencionei, outros já apresentados estão sendo analisados, alguns a serem apresentados, e, terceiro, a questão da Previdência que tem essa estrutura de encaminhamento que eu mencionei. Antes de falar de outros assuntos, só para fechar essa parte fiscal, as simulações que eu e minha equipe fizemos lá sobre a sua proposta de teto por gasto sugerem, dentro de um exercício contrafactual, que se esse tipo de iniciativa tivesse sido aprovada, eu até enviei para o ministro, tivesse sido aprovada lá em 2005, a partir de 2006, hoje o Brasil teria, no pior cenário, 10 pontos de porcentagem a menos de carga tributária. E o Brasil teria hoje uma trajetória muito similar àquela que o Chile tem, ou seja, se o Brasil tivesse avançado nessa direção, claro que tem um conjunto de variáveis que mereceriam ser consideradas também, mas uma análise fria dos números, hoje o Brasil seria, no mínimo, um duplo A pelas agências de rating e teria um cenário de crescimento, de confiança, em suma. É bem interessante esse tipo de exercício contrafactual, porque para as pessoas se darem conta de que essa iniciativa que tem um caráter intertemporal, ela é superior a medidas que tenham um foco apenas no curto prazo, porque a gente sabe que não vai ter superávit primário, pelo menos, me corrija, ministro, se eu estiver errado, até 2020, aproximadamente, a gente não consegue um primário, claro, outros fatores podem, receitas excepcionais, uma belíssima receita aí com a repatriação dos capitais, tudo isso, mas o que é relevante para o mercado é o intertemporal, é a sustentabilidade, e se nós avançarmos nisso, o Brasil dá um salto de qualidade. Eu queria, compartilha dessa visão, que o Brasil poderia estar numa situação bem mais confortável. É, não há dúvida, eu acho que esse exercício feito é, de fato, muito importante, quer dizer, no momento em que você aplique isso, como, por exemplo, o exercício que você fez, mas se aplique isso em diversos momentos do tempo no passado, e olhar o seu efeito disso, de fato, é substancial, é importante, é um efeito claramente muito positivo. E, de novo, como você colocou, o intertemporal, o que é importante, quer dizer, não é apenas um dos problemas que nós temos, é exatamente essa visão culto-prasista. Algumas medidas para fazer um efeito imediato, até satisfaz uma ansiedade de muitos imediata, e criando outros problemas, mas, de qualquer maneira, a vida continua. E aí olhamos para o próximo ano, ano seguinte, etc., o que nós temos é que ter um horizonte de fato que dê a todos segurança de que, de novo, o Estado é solvente e será solvente no futuro, a presidência social será solvente no futuro, todos terão capacidade de cumprir as suas obrigações e a economia crescer de forma eficiente, de novo, não custa repetir, gerar emprego e renda. Isso é que, muitas vezes, no debate se esquece, cada um se agarrando em um determinado ponto, mas deixando de lado o fundamental, que é o equilíbrio macroeconômico com o bom funcionamento da economia, permitindo, portanto, que os investimentos sejam feitos, que o crédito seja concedido, que os bancos funcionem, que as empresas tomem crédito, que as empresas contratem, que os consumidores possam também ganhar e consumir. Quer dizer, no fundo, é esta a experiência que já tivemos no passado e que o Brasil está na hora agora de enfrentar esta questão central, que é a questão fiscal. Falando agora de dois temas que combinados parecem estranhos, inflação e a questão trabalhista no Brasil. Eu vou tentar qualificar o meu ponto. eu pedi para a minha equipe pesquisar que outros países no planeta Terra têm indexação à figura do dissídio por lei. Ou seja, as categorias profissionais têm direito por lei à indexação no momento do dissídio dos seus rendimentos pela inflação dos últimos 12 meses. e a minha equipe não conseguiu identificar nenhum país no mundo que tenha esse tipo de... E o Brasil, portanto, se vê diante de uma situação complexa. Em dois anos com o PIB caindo 4%, a rigor, a rigor, os sindicatos já vão para a negociação sabendo que, na pior das hipóteses, eles vão ter a indexação do salário dos últimos 12 meses. outros países maduros, modernos, numa situação absolutamente similar, você poderia perfeitamente tornar... Os próprios sindicatos proporiam de forma generalizada que vão ficar dois anos sem reajuste salarial para a preservação do emprego. No Brasil, a legislação trabalhista protege o salário e desprotege o emprego. Hoje, a prioridade no Brasil deveria ser proteger o emprego, como a sua conferência mesmo sugeriu. Buscar uma melhora, reduzir a taxa de desemprego e a nossa legislação, o negociado é prejudicado diante do julgado, quer dizer, do legal. E por que eu estou falando disso para a inflação? Porque é evidente que a inflação do Brasil, todo mundo sabe, é muito alta historicamente, mas, ela não é causada por salários, mas a rigidez abaixa da inflação no Brasil é, sim, em grande medida, causada por essa indexação salarial, que é o principal custo das empresas. É muito mais difícil enfrentar uma inflação, reduzir a inflação, fazê-la convergir para o centro da meta num contexto de indexação como nós temos, salarial em particular, não apenas, do que qualquer outro país que tenha mesmo desafio e converge isso com a política monetária, com juros menores, consegue chegar no objetivo. Então, eu estou lhe trazendo essa reflexão sobre o desafio inflacionário brasileiro e combinado com esse, muitas pessoas não conseguem associar muito, como as reformas na última linha vão bater na macroeconomia. e eu acabo de dar um exemplo concreto nessa direção. Então, eu fico pensando, enquanto a desindexação salarial no Brasil, a livre negociação, não chegar, seria importante que a inflação no Brasil tivesse, não terminássemos esse ciclo recessivo que nós estamos vivendo com a inflação ainda acima do centro da meta. Seria um desperdício a gente terminar um ciclo recessivo que a inflação ainda... Porque essa desindexação ainda vai tomar um tempo, com um pouco de sorte, talvez não tome tanto tempo. Qual a sua visão a respeito dessa reflexão? Como eu mencionei, Otávio, no início da minha fala, é normal que quando nós analisamos um país como o nosso, nós analisamos uma série de problemas muito importantes, inclusive estes. O importante, no entanto, é que nós selecionemos as prioridades e comecemos a resolver um problema depois do outro. E que, mais importante, se resolva nós temos que sair um pouco desse processo em que toda uma série de discussões importantes estão acontecendo, mas, na realidade, se olharmos daqui a alguns anos, as mesmas discussões continuam acontecendo. Então, a maior parte ou quase dos temas que nós discutimos aqui, nós discutimos há décadas. da mesma maneira como durante décadas se discutiu a alta hiperinflação. Até que um dia conseguimos resolver a questão da hiperinflação. Durante décadas, muitos de nós cresceram, a maior parte aqui, cresceu ouvindo o problema das crises cambiais. Fernando Henrique Simons já dizia, a inflação alege, o câmbio mata. Então, porque era um problema, o grande problema do Brasil era o câmbio, era a falta de reservas, a crise cambial latente. Esse problema o Brasil conseguiu resolver com a acumulação de reservas, uma capacitação para exportar, etc. Hoje, inclusive, a questão do balanço de pagamento, de novo, está convergindo e temos aí uma segurança de um colchão de reservas internacionais muito importantes. Quer dizer, então, o que acontece? É importante que os problemas sejam resolvidos. A questão da escala do mercado de consumo também, que era uma escala muito pequena, aumentou-se a escala. Então, hoje nós temos uma série de problemas, mas, de novo, é muito importante que nós, agora, tenhamos foco completo na questão macroeconômica, fiscal, e algumas questões micro, fundamentais. E, no devido tempo, vamos, de fato, endereçando todos os problemas. Mas é importante que resolvamos um problema, em seguida vamos passar para outro. É importante que a sociedade brasileira tenha esta sinalização clara e que veja os resultados concretos, no caso, reversão da confiança, retomada das ventas. quer dizer, o problema hoje, nós estávamos vendo antes inclusive institutos de pesquisa, etc., mas mesmo diálogo com as pessoas, as pessoas estão inseguras. Inseguras com a sua situação, com a situação da sua família, dos seus amigos, da economia. Então, precisa resolver esse problema. é evidente que a inflação do Brasil, todo mundo sabe, é muito alta historicamente, mas, e ela não é causada por salários, mas a rigidez abaixa da inflação no Brasil é, sim, em grande medida, causada por essa indexação salarial, que é o principal custo das empresas. É muito mais difícil enfrentar uma inflação, reduzir a inflação, fazê-la convergir para o centro da meta num contexto de indexação como nós temos, salarial em particular, não apenas, do que qualquer outro país que tenha mesmo desafio e converge isso com a política monetária, com juros menores, consegue chegar no objetivo. Então, eu estou lhe trazendo essa reflexão sobre o desafio inflacionário brasileiro e combinado com esse... Muitas pessoas não conseguem associar muito como as reformas na última linha vão bater na macroeconomia e eu acabo de dar um exemplo concreto nessa direção. Então, eu fico pensando, enquanto a desindexação salarial no Brasil, a livre negociação, não chegar, seria importante que a inflação no Brasil tivesse, não terminássemos esse ciclo recessivo que nós estamos vivendo com a inflação ainda acima do centro da meta. Porque seria um desperdício a gente terminar um ciclo excessivo que a inflação ainda... Porque essa desindexação ainda vai tomar um tempo, com um pouco de sorte, talvez não tome tanto tempo. Qual a sua visão a respeito dessa reflexão? como eu mencionei, Otávio, no início da minha fala, é normal que, quando nós analisemos um país como o nosso, nós analisamos uma série de problemas muito importantes, inclusive estes. o importante, no entanto, é que nós selecionemos as prioridades e comecemos a resolver um problema depois do outro. E que, mais importante, se resolva. Quer dizer, nós temos que sair um pouco desse processo em que toda uma série de discussões importantes estão tomando, acontecendo, mas, na realidade, se olharmos daqui a alguns anos, as mesmas discussões continuam acontecendo. Então, a maior parte ou quase dos temas que nós discutimos aqui, nós discutimos há décadas. Então, vamos começar, de fato, a resolvê-los. Da mesma maneira como, durante décadas, se discutiu a alta, a hiperinflação. Até que, um dia, conseguiu-se resolver a questão da hiperinflação. Durante décadas, muitos de nós cresceram, a maior parte aqui, cresceu ouvindo o problema das crises cambiais. Fernando Henrique Simons já dizia, a inflação alerge, o câmbio mata. Então, porque era um problema, o grande problema do Brasil era o câmbio, era a falta de reservas, a crise cambial latente. Esse problema, esse problema, o Brasil conseguiu resolver com a acumulação de reservas, uma capacitação para exportar, etc. Hoje, inclusive, a questão do balanço de pagamento, de novo, está convergindo e temos aí uma segurança de um colchão de reservas internacionais muito importantes. Quer dizer, então, o que acontece? É importante que os problemas sejam resolvidos. A questão da escala do mercado de consumo, também, que era uma escala muito pequena, aumentou a sua escala. Então, hoje nós temos uma série de problemas, mas, de novo, é muito importante que nós agora tenhamos foco completo na questão macroeconômica, fiscal, e algumas questões micro fundamentais. E, no devido tempo, vamos, de fato, endereçando todos os problemas. Mas é importante que resolvamos um problema, em seguida vamos passar para o outro. É importante que a sociedade brasileira tenha esta sinalização clara e que veja os resultados concretos, no caso, reversão da confiança, retomada das ventas. Quer dizer, o problema hoje, nós estávamos vendo antes, inclusive institutos de pesquisa, etc., mas mesmo o diálogo com as pessoas, as pessoas estão inseguras. Inseguras com a sua situação, com a situação da sua família, dos seus amigos, da economia. Então, precisa resolver esse problema. No momento, você resolve esse problema através do equilíbrio macro, estabelecimento da confiança, crescimento, nós vamos, passo a passo, mais, de novo. eu vou terminar porque, de fato, tem uma pergunta chegando, mas nós estamos agora com uma questão de horário. De fato, tem mais essa última pergunta, porque uma das coisas que é importante também é a administração do tempo, de todos, não só o dia, temos que trabalhar. e eu priorizei, de fato, aqui hoje, em São Paulo, durante o almoço, estarei no Rio de Janeiro, na Federação das Indústrias, lá falando, à tarde, já em Brasília, tratando de alguns destes assuntos, ontem à noite, também já estava em Brasília, tratando de algumas destas questões. em resumo, temos aí uma escala bastante intensa, como deveria ser, e vamos, então, responder a essa última pergunta, e aí, no final, gostaria, então, de dar uma frase final. Claro, sem dúvida. Novamente, antes de tudo, eu queria agradecer a primazia de nós termos tido essa possibilidade de fazer a primeira, primeiro evento, grande evento público do ministro Meurelles. Eu gostaria de pedir ao, eu tenho um dos meus ídolos aqui, o André Calabi, fazer uma pergunta aqui para o ministro Meurelles, para a gente, vem aqui, microfone para ele, por favor. Aqui, a Raquel. Ministro, cumprimento, gostaria muito de cumprimentá-lo, eu acho que o ponto essencial da sua palestra é muito correto, realismo e responsabilidade fiscal, não apenas consolida a estabilização, como a longa horizonte de planejamento. O que o senhor falou no início, e que vale ser reforçado como conclusão, é que este processo de conferência de realismo às contas fiscais, é um instrumento de construção de horizontes mais longos de planejamento. para esses efeitos, é que a governança, evidentemente, falam todos muito da lei de responsabilidade fiscal, pelos covenants, os limites que ela impõe, e a responsabilização até criminal, como estamos vendo, a quem não os atende. A lei de responsabilidade orçamentária, que o Otávio fez menção, está na Constituição. o orçamento anual decorre da lei de diretrizes orçamentárias, que também é uma lei que precede o orçamento e que lhe dá as bases. Esta LDO, e este é o meu ponto, deriva do plano plurianual de ação do Estado, da PPA, que também é uma lei, todo novo governante, no fim do primeiro ano, tem que fazer uma PPA para os quatro anos sucessivos, os três finais de mandato, primeiro. Falta a PPA, eu estou achando. Ou seja, há que, para construir o alongamento de horizontes, este ajuste de curto prazo se complementa com uma PPA. E, especialmente, o desmoronamento de responsabilidade orçamentária não é apenas federal, é também de Estados e municípios, decorre do mesmo desajuste. E o PPA é capaz de fazer convergir Estados e municípios no ajuste fiscal que o governo federal já iniciou. Parabéns. Antes do ministro responder, eu já vou pedir mais uma do ministro Furlan aqui fazer uma pergunta e depois você responde encerrando o conjunto. Obrigado. Bom dia, ministro. eu gostei muito da sua apresentação e eu gosto muito de futebol também. E, analisando a sua apresentação, eu vi que foi reforçado bastante a defesa e o meio de campo. E senti um pouco de falta dos atacantes. então, nós vivemos juntos um período há uma década atrás, onde a retomada do crescimento do emprego, inclusive a criação das reservas, veio através do estímulo ao comércio exterior. E faltou essa palavra para mim na sua, que é o ataque, é ir para frente, é ir buscar o resultado. Só isso. Obrigado. Então, eu peço que o ministro Meirelles faça o seu summing up respondendo a essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, André. Obrigado, Fulano. É o seguinte, em primeiro lugar, em relação à PPA, eu concordo integralmente de que a PPA ela é complementar a, digamos, a todas as medidas de orçamento e de teto e etc. De novo, a questão é definir, em primeiro lugar, como e para onde vamos e, a partir daí, como vamos. Quer dizer, então, isto é muito importante. Em resumo, como o Otávio mencionou, ao invés de uma abordagem de ponto a ponto e discussões em que o todo possa não ser muito claro, nós começamos já definindo onde podemos e devemos chegar. E, a partir daí, vamos discutir o como. Você também mencionou uma questão muito importante, a questão dos estados. Existe um processo negocial em andamento e que oferece, com todo o problema que existe, aquela questão do ideograma chinês, em que o mesmo ideograma para a crise, representa também oportunidade. Então, a crise é oportunidade. Então, nós temos aqui, em relação aos estados, também uma oportunidade de criar uma estrutura de responsabilidade fiscais mais sólida para todos os estados, etc., como contrapartida do processo negocial que recomeça agora. Já existe uma base, já apresentada, e, hoje, inclusive, já tem um grupo de trabalho lá no Ministério, já trabalha intensamente, já começou ontem, exatamente, estudando a proposta atual, estudando as demandas, exatamente, focando-se nas contrapartidas. Existe, você conhece bem, um grupo de secretários de fazendas estaduais representando as diversas regiões, que já tem uma ideia, inclusive, alguns estados já propondo isso, concordando com isso. Em resumo, nós acho que podemos avançar muito também nessa questão aí das responsabilidades em outros níveis de governo. E, de novo, eu acho que o país entrou numa crise, qual é a grande oportunidade que se tem hoje? Enfrentar as questões fundamentais. e, a partir daí, partir para se crescer. Em relação ao seu ponto fulano, é muito importante, não há dúvida, a estratégia, em última análise, usando a linguagem futebolística, é fazer gol, mas, como a trajetória dos bons times de futebol, principalmente, e também seleções, mostram no passado, é que você começa não levando gol, porque, se o time está levando gol a toda hora, está com a defesa furada, digamos assim, você não tem estratégia de ataque, você tem que estruturar, em primeiro lugar, sinalizar que você tem lá um bom goleiro, tem uma estrutura de defesa sólida, e etc. e já sinalizar algumas ações de ataque, sim, por exemplo, essas medidas de governança, essa questão do pré-sal, essa questão toda, já são ações de ataque, já são ações que miram, que tem uma ação direta, exatamente, em avançar. E, não devemos nos esquecer que a raiz da crise e da contração de atividade foi a desconfiança, isto é, usando a linguagem futebolística, o meio de campo e o ataque ficaram inseguros, porque a defesa estava muito fraca e todo mundo correu para frente do gol atrás. Então, a primeira coisa é liberar os atacantes, para que eles possam cumprir a sua função, e que é o que está acontecendo hoje com empresários, com trabalhadores, com banqueiros, e com bancários, e com consumidores, etc. Todos começaram a ficar preocupados, foram para a defesa. Então, nós temos aqui que liberar a economia, para que todos os senhores e senhoras daqui voltem para as suas empresas, começam a refazer os seus planos de produção, refazer os seus planos de crescimento, que os atacantes têm grande parte de dentro dessa sala, que tem que começar a trabalhar, produzir, com confiança de que a macroeconomia vai funcionar. Então, este é o fundamental, cada um cumprindo com a sua função, com a confiança de que as taxas de juros estruturais a longo prazo têm uma tendência de queda, com a confiança na solvência do Estado, com a confiança de uma maior eficiência do Estado, com a confiança de que, em última análise, portanto, haverá redução de custos na economia e que, portanto, e que haverá também, em consequência, maior eficiência e que os bancos possam voltar a emprestar e que o crédito esteja disponível para o consumidor e para as empresas e, a partir daí, não é um ou dois atacantes, todos os que estão presentes aqui nesta sala ou trabalhando no Brasil inteiro, cada um na sua função, possam ir para o ataque. o cidadão possa, de novo, empresário voltar a investir, a produzir, em primeiro lugar, o consumidor que está com medo possa ter tranquilidade para ir comprar se estiver precisando. Evidentemente, os bancos têm uma maior previsibilidade, se falou em horizonte de planejamento, é fundamental isso, que começa com o cidadão a cidadã dentro de casa, tem o horizonte de planejamento para as suas finanças pessoais. E, a partir daí, nós tenhamos condições de botar o país todo para crescer. E ações governamentais, sim, também, como já começaram a ser tomadas. Mas o mais importante é liberar a força produtiva do país, que, usando a sua linguagem, correu todo mundo para a porta do gol. Cada um defender a sua empresa sobreviver, cada um preocupado com o seu emprego, cada um preocupado com o que tem resumo. Nós temos que liberar o país para trabalhar, progredir, crescer, consumir, investir, dando, e com o governo fazendo a sua parte. E isto é que é importante. O governo tem que assumir a sua função na economia, que é liberar a economia e criar serviços básicos e condições e normas e os serviços básicos de governo eficientes para que o país inteiro possa produzir, trabalhar, crescer e cumprir a sua função. Basicamente é isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto